E nós vamos pagar, esse ano, 155 bilhões de reais de juros da dívida interna. Por aí você tira a proporção. Mas a dívida vai sumir, né, ministro? A dívida vai continuar tendo que ser paga no ano que vem. Vai continuar, vai continuar. Infelizmente, esse crime, esse atentado contra a sorte do povo brasileiro foi cometido. Um projeto nacional de desenvolvimento, que eu tenho obsessiva vontade de ver, pactuado no Brasil, com começo, meio, fim, inclusive sistematizar a transição, os seus prazos, as metas, as cadeias produtivas potencializadoras do desenvolvimento do país, o ciclo de substituição de importações que eu acho que o país pode ter, se tiver uma ação focada. Os números são importantes. O Brasil precisava praticamente de quatro reais para comprar um dólar quando ele tomou posse. Alguém pode pensar que isso é coisa de quem compra dólar, mas não é. O preço do pão tem a ver com dólar, porque o trigo é importado. O preço de todas as coisas que o povo compra tem a ver com dólar, porque o frete é produto do diesel, que é produto do petróleo, que é pago em dólar, uma boa parte dele ainda. Quer dizer, os remédios que o povo toma ou precisa para tratar suas doenças, praticamente seus princípios ativos são todos pagos em dólar. O eletroeletrônico das TVs que estão ligadas, ou dos rádios, ou enfim, todo, praticamente, 86% da eletroeletrônica brasileira, criminosamente é importada. Isso foi o que se produziu nesse país nos últimos anos, de desnacionalização da nossa economia. Porque há três assimetrias básicas entre a nossa economia e a economia norte-americana. A condição de financiamento. É muito diferente se operar juros de 1% ao ano para operar juros de 18% ao ano, falando em juros básicos. A condição tecnológica. Nós temos um retardo tecnológico extenso, especialmente no nosso equipamento industrial, que pode ser superado, se houver, como o Nassif está lembrando sempre, uma política industrial consistente, um processo que não seja para acomodar ineficiências, mas para fazer a ciclagem tecnológica, para modernizar o parque brasileiro. E escala. Sete em cada dez empregos no Brasil vêm de pequena empresa. Se nós entramos abrindo mão em propriedade intelectual, em compras governamentais, etc., em política industrial, nós vamos fazer o quê? Nós simplesmente teremos perdido as ferramentas de fazer o Brasil um país, enfim, industrial, que nós não podemos abrir mão. O Chile pode abrir mão. A Argentina não podia abrir, o Brasil não pode abrir mão de ser um país industrial. Ministro.